Plantão Taiguara Almeida trazendo tudo quentinho, saindo do forno pra você que me assiste aí do outro lado. Mas antes de dar continuidade, não esqueçam de que? De deixar aquele joinha e de compartilhar esse vídeo. Então vamos que tem um vídeo very, very fast. Vocês já viram aí no layout, gente? Olha só o que a Dona Natura está trazendo de volta agora no ciclo de Natal. Ou é no 19 ou é no 18, mas parece-me que é no 19. Está trazendo um clássico dos clássicos da perfumaria Natura, em versão de 100ml e com frasco que lembra muito o perfume Homem. É o Homem? Não, Senhor N. Se vocês verem aí pela foto, lembra muito o Senhor N. Ou seja, está voltando quem? Esse grande clássico. Mas antes de dar continuidade e falar qual é, eu quero agradecer a duas pessoas. Ao Tiago, que é meu inscrito e amigo da Natura, que me informou. E a Priscila também, que é inscrita e que me avisou, né? Me confirmou. Então, o tarô, isso mesmo, vai ser relançado agora para o ciclo do Natal. O ciclo 19 estará de volta o clássico tarô, em 100ml. Gente, agora eu não sei se vai ficar somente em um ciclo. Mas, né? Está voltando. Ou seja, Dona Natura fez tudo direitinho. Só pisou na bola com os relançamentos do Hoje, Chirraz e Intuição. Porém, o resto está dando um banho de relançamentos excelentes para você aí do outro lado, que estava aguardando tantos clássicos. Eles estão trazendo. Olha que maravilha. Então, entre em contato com a sua revendedora da Natura e já garanta o seu, porque eu não sei se vai ser edição limitada, tá bom, gente? Então, o tarô estará voltando com a embalagem que lembra, né? Da linha do Senhor N e de 100ml. Então, é isso. Plantão Tiago Aralmeida sempre informando você que me acompanha aí do outro lado. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.